Hoje está mais difícil encontrar machixe nas feiras de Manaus. Na banca do Marivaldo, no centro, já começou a faltar. De chegar aqui o quilo de machixe está em média de 10 a 12 reais que me formaram ainda agora. Além do machixe, quiabo, couve e cebolinha também tendem a subir de preço nos próximos dias por causa da escassez. Os caixotes que chegam pelas embarcações na orla de Manaus têm vindo pela metade. Diminuiu bastante. Nós estamos trazendo 10 sacas de cheiro verde, estamos trazendo no nível de umas 40 caixas de mamão e sacas de macaxeira ficou no nível de 150 sacas, no máximo 300. A baixa quantidade de hortaliças, legumes e verduras é um reflexo de mais um ciclo da cheia no Amazonas, que ganha impulso com o volume de chuvas acima do esperado para a época. Em três meses, só na capital, choveu mais da metade do previsto para o ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. 52 municípios já decretaram situação de emergência, atenção e alerta, segundo a Defesa Civil do Estado. No cadeiro da Várzea, 29 quilômetros da capital, o rio Solimões sobe rápido e já inunda plantações. Mais de mil criadores de gado na região também são afetados. A gente está no curral e o rio está a um quilômetro e meio de distância daqui, mas para os pecuaristas da região já há um sinal claro que daqui a um mês tudo aqui vai estar debaixo d'água. É que uma poça de água já se instalou aqui, já começou aqui no curral e é a água do rio. A transferência para a terra firme de barco seria em maio, mas com o avanço da água, o translado teve de ser antecipado. Não é uma logística fácil e confortável para os animais. São centenas de cabeças para controlar e vacinar contra a febre afetosa antes da viagem. Seu Luiz, criador de gado, espera fazer o percurso três vezes em um curto espaço de tempo. O trajeto de balsa leva oito horas até um porto na BR319. De lá, Boiada segue por mais cinco quilômetros de estrada até chegar no pasto, onde ficará por cerca de quatro meses aproximadamente. Para a nossa localidade onde nós vamos, que é Careiro, já não há cá, está na média de quatro mil reais uma balsa com gado para ir e quatro para voltar. Quer dizer que se você levar duas ou três, você multiplica esse valor e todos têm que ter em mão, porque o dono da balsa tem que ter a sua porcentagem em mão. Nossa produção diminui em 50% porque a gente tem que dividir os pastos com outro gado. Lá os terrenos são próprios. Quem não tem, tem que pagar um aluguel que se chama 50 reais por cabeça ou 60 conforme o local. O pecuarista afirma que o vai e vem da água do rio entrou em desequilíbrio. Ele lembra que uma grande cheia acontecia de 20 em 20 anos, passou a ocorrer de 10 em 10 anos e agora é mais frequente, podendo acontecer de ano em ano. Mesmo com as dificuldades, muitos continuam na localidade por serem áreas ricas. Quando a água barrenta recua, o solo volta rápido e se mostra mais nutritivo, mas ninguém sabe até quando será possível continuar. O governo estadual, se doasse a vacina, já era uma grande ajuda. Se ajudasse no transporte, seria também uma grande ajuda. Mas só chega aqui depois de tudo acontecido. Mas a gente espera que o coração dos governos aí para frente pensem no produtor rural, o pecuarista no Amazonas, que até agora... Esperar por ajuda ou pelo tempo da natureza faz parte da rotina de produtores rurais e criadores de gado na Amazônia. Casa alta de madeira para proteger a moradia da inundação. Comida feita com o que ainda é possível tirar da terra. Avós, filhos, netos, juntos, para manter um sonho que nasceu lá atrás, que garantiu e garante a sobrevivência de antigas e novas gerações. Daqui o senhor não sai? Não. Aqui a moradia aqui é boa. Não tem para onde correr. E a natureza é assim mesmo, né? É, a natureza é. Fica respeitada. É.